Com a crise financeira, todas as estatísticas apontam que este ano as vendas das festas de fim de ano serão fracas. Mas uma nova pesquisa realizada pela Federação do Comércio do Maranhão vai contra tudo o que se ouviu até agora sobre intenções de compras e traz boas notícias. Dá para acreditar, o levantamento aponta que 79,1% dos consumidores da capital São Luís pretendem ir às compras. Isso representa um aumento de 8,36% sobre o índice registrado em 2014. E os vendedores que estavam desanimados começam a notar uma movimentação maior, pelo menos na Rua Grande. E olha que a expectativa era que essa melhoria só chegaria faltando pelo menos uma semana para o Natal. Desanimou um pouco, mas graças a Deus as vendas melhoraram no começo do final do ano agora, né? A gente percebe que já entrou bastante cliente e as vendas já aumentaram, entendeu? Na pesquisa aparece também uma queda, que parece ruim para quem trabalha com produtos sofisticados. E sem muita importância para quem vende produtos populares. É que as pessoas pretendem gastar menos na hora de comprar os presentes. Houve um recuo de 26,3%. Seu José faz parte desta estatística. Ele até vai comprar presentes, mas vai optar por valores mais baixos que os anos anteriores. Dá sim, fazendo esforço, dá para a gente comprar um presente e meio que não seja do preço desejado que a gente gostaria de dar, mas dá sim, com certeza. Entre os produtos mais procurados para presentes estão os artigos de vestuários, com 65,9% das intenções de consumo. E mesmo com as taxas de juros lá em cima, 50,4% dos ludovicenses pretendem pagar com cartão de crédito. Mas ainda tem os que preferem economizar, como Dona Valdenira, que foi bem sincera. Estou comprando presente nem para mim, porque não está dando, imagina, para alguém.